MÚSICA A bandeira no estúdio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto O distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem que dor imenso brilho Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agargar, canta que não pare de merrar A chuteira veste os pés Estalço o tapete da realeza verde Mandando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol E o meu meio-campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede! O meu goleiro é um homem de elástico Os meus zagueiros têm a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trave, não altera o placar Bola na área sem ninguém pra caminhar Bola na rede pra fazer o gol Que não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu meio-campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada! Quero ouvir você! Boa noite! Boa noite!